A CIDADE NO BRASIL 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 Paga a nossa pistola Pensa, a minha seca a ser os assos Pensa a minha beguicha poxa Essa beguicha se afetem A Catarina, paga na ala para a mão E então, estás a gostar das ilhas? Desde que a gente descobriremos Para irmos a essas ilhas Que o meu coração bate mais depressa Que na tua patisa, caralhas Eu quero de novo a tu, tu queres de novo a iê Ei, calminha aí Ninguém é novo a ninguém aqui dentro Não tem vergonha nessa cara Não, não vêem que tem crianças aqui Já sequer amputarem no outro e ainda nem sequer deram o nome à ilha Ele tem razão, vamos embora Pensar no nome para a ilha O que é isso? Eu me encontrei já rebote Vamos estar quieto por aí Não vejo que isso é cheio de cascão Vamos mais a pensar em numas peças ilhas Então Miguel fica de dentro Ah, bem, agora Pronto, a primeira pode ser Santa Maria A segunda pode ser São Miguel A terceira... A terceira A quarta, a quarta Quinta... Não me parece Depois era quinta, a sexta, a sétima A... A oitava É! A oitava não existe Diz-se a turma Ah! Pô! Jogado! Pesá! 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 Turma de Fronc Grilhados Porto Bálé é Fronc Grilhado Vamos chamar isso de Assurge Assurge é espetacular nem é amigo Grass Assurge Ah! Surge Oh não acredito! É tão sofá Cê tá chorando! Oh! O que é que se passa contigo? Não existe Z. Eles querem chamar isso de Açores. Eu por causa até gosto de nome. Eu até gosto de nome. E dá para fazer muitas coisas com ele. Se tirar o Z fica Açores. Se meter 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 o Z fica Açores. Açores. Aham.